Olá gente, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou mudar um pouquinho a ordem que eu tô pintando as coisas e eu vou poupar vocês da parte do acabamento, porque realmente é a parte mais chata do trabalho. Aqui eu já dei o acabamento, já passei a primeira camada de primer e tô vindo com o aerógrafo com a técnica de pré-sombreamento. E o que eu vou mudar na ordem da pintura dessa vez é que geralmente eu começo a pintar as coisas mais simples, as coisas mais fáceis, só que hoje eu vou começar a pintura pela pele e pelos olhos. É a parte que todo mundo também tem mais dificuldade, só que com o aerógrafo vai ser bem facinho e o olho também não tem segredo, é só ter bastante paciência. Depois do pré-sombreamento eu vou vir com um fundo magenta e já vou aplicar também aqui na jaqueta da nossa Spider Girl. Se você tiver com dúvida de onde que é essa personagem, ela na verdade foi feita por IA e ela é bem bonitinha, é um modelo do K3D Studio e eu achei ela muito bonitinha, gosto muito de pintar personagens assim, então bora lá pra pintura. Aqui eu tô usando a cor Pele Escura da Valerro e eu tô tirando a ponta do meu aerógrafo pra ele ficar um pouco mais suave o borrifo dele. E pra quem tem dúvida de qual aerógrafo que eu tô usando, eu uso o Estéola BC61 da Estéola, né? E eu tô usando aqui as tintas da Valerro. Eu tô usando uma agulha de 0.2, então ela tá saindo bem pouquinho a tinta mesmo e eu tô indo aplicando as camadas aos poucos. Eu comecei com um tom de pele mais escuro e agora eu tô vendo com um tom de pele mais claro. E agora com um pouquinho de magenta com esse tom de pele pra fazer um tom bem rosadinho, eu vou vir com muito cuidado e eu vou aplicar esse tom rosadinho bem nas bochechinhas dela. Nesse caso, essa agulha 0.2 do aerógrafo me ajuda bastante, porque sai bem pouca tinta usando essa agulha fininha de verdade. E é claro que a pintura do aerógrafo é muito boa, mas eu acho que ela sozinha não fica tão legal, não traz o tanto de profundidade e detalhe que eu gosto de ter nas minhas pinturas. Então eu sempre dou uma retocada na pintura utilizando o pincel. E dessa vez eu vou deixar essa parte da pintura do pincel sem cortes, pra que vocês consigam ver todas as partes que eu vou reforçando com sombra, com as cores mais amarronzadas, mais avermelhadas. E eu diluo muito bem essa tinta. Uma outra coisa que eu faço é que eu vou espalhando essa tinta com o pincel. Então, à medida que eu vou aplicando bem um pouquinho a tinta, eu vou também espalhando ela, eu vou limpando o pincel, tirando o excesso de tinta e espalhando pra ela ficar bem certinha no local que eu quero. Eu chamo essa técnica de pintura de pele de wet blending, que é ir misturando e fazendo a transição da tinta, suavizando ela enquanto ela ainda tá molhada. E você pode fazer a pintura toda de pele só utilizando essa técnica de wet blending, sem precisar da parte do aerógrafo. É claro que pra ficar com uma transição bem suave, vai dar um pouco de trabalho. Você vai ter que aplicar várias e várias camadas e cada vez mais finas até ficar certinho. Pra boca, eu usei essa mesma técnica. Eu só ir fazendo as transições das cores e diluindo elas e aplicando aos pouquinhos nas partes que você quer que fique daquela cor. É sempre bom você ter paciência e esperar secar antes de começar a aplicar a próxima cor. Porque essas cores, principalmente as mais claras e as mais escuras, elas são bem traiçoeiras. Elas vão mudando ao longo do tempo. Então, é sempre importante que você espere uma transição secar, bonitinha, e depois você vai aplicando as próximas e fazendo toda essa etapa e repetindo sempre que necessário. É sempre esse processo mesmo, de você repetir, fazer e refazer. Eu gosto muito de adicionar uns pontinhos mais claros ali no nariz, no perto do olho, na parte da bochecha e do queixo, pra realmente destacar as partes femininas e bonitas do rosto dela. E não tenha medo se no começo fica muito feio, viu? Porque quando a gente pinta assim com o pincel, o começo fica bem manchado. Mas você pode ir arrumando e melhorando essas transições conforme você vai aplicando as camadas e diluindo elas cada vez mais. A pintura de olho é sempre um desafio. Pra mim, sempre também é um grande desafio. É uma parte que eu faço e refaço várias vezes. Inclusive, o olho dela, a parte que eu gravei, não foi a parte final que ficou. Eu acabei refazendo e retocando algumas coisas. Mas eu sempre sigo o mesmo processo. Eu faço o contorno do olho. Quando é uma personagem feminina é mais fácil, porque eu começo pelos cílios. E aí eu delimito onde vai ser a parte preta do olho e venho aplicando o branco diluído e fazendo a parte branca do olho. Assim eu posso ir retocando e arrumando e definindo certinho aonde a personagem tá olhando. Nesse caso, como ela tava olhando meio pro lado, pro celular, eu errei bastante o lugar que o olho dela tava olhando. Por isso que eu tive que refazer depois. Mas eu vou deixar aí a gravação dessa parte, porque pro nosso tutorial, o que importa é como que eu faço o desenho do olho, né? Não se ele ficou retinho ou não. Isso aí, vocês se esforcem aí pra fazer um olho bem retinho, não fazer o personagem vesgo, que é um grande desafio. Mas eu faço primeiro a parte preta, depois eu pinto de branco no meio. E aí eu venho aplicando a cor. Eu começo sempre com a cor mais escura. E depois eu tento fazer linhas bem fininhas com a cor mais clara, pra dar aquela sensação mesmo, aquela cara de íris, né? Pra ficar parecendo que o olho tem mais profundidade. E adicionando esses detalhes ao olho, é sempre uma oportunidade pra você ir retocando e verificando se ele tá simétrico e certinho. Se você tiver muito em dúvida se seu olho tá simétrico, eu recomendo sempre você tirar uma foto do personagem e dar um zoom na câmera, que vai facilitar bastante você ver se tá certo mesmo ou não. E não tenha preguiça de refazer. Se tiver feio e você achar que ficaria melhor caso você corrigisse, não tenha medo nem preguiça de refazer. É só você colocar muita pouquinha tinta no pincel, ir fazendo com bastante paciência e ajeitando cada detalhezinho do olho, que uma hora ele vai ficar bom. E é claro que o olho é muito treino, você tem que fazer e refazer várias vezes. As primeiras vezes que a gente tá pintando o olho não fica bom, fica aquela coisa bem esquisita mesmo. Mas é realmente questão de treino. E de você entender quanta tinta você coloca no pincel e como você colocar bem pouquinha tinta naquele espaço pequeno. Eu sei que parece um desafio muito grande, porque a gente tá pintando aí bonequinhos de 20 até uns 30 centímetros, mas a gente tem que se inspirar naqueles pintores de miniatura que pintam miniaturas de 30 milímetros, de 25 milímetros, e ainda se esforçam pra fazer um olhinho bonito ali. Então a gente tem que se esforçar aqui também pra fazer um trabalho legal. Aqui eu tô usando uma borracha moldável que eu comprei na Shopee da Faber-Castell pra isolar o rosto dela, pra gente poder retocar aqui a pintura do cabelo. Eu vou fazer umas luzes azuladas no cabelo dela também. Eu tô fazendo aqui a pintura dela toda, meio que pensando numa teoria da cor, com cores que combinam. Tô fazendo tons de magenta, de rosa, e um leve azul, porque o olho dela é azul, então vai combinar também um brilhinho azul no cabelo dela. Mas aqui na jaqueta dela, eu comecei com aquela cor magenta, que eu fiz a camada de... o pré-sombreamento, a primeira camada da pele dela, e depois eu tô vindo aqui com um pouquinho de rosa. A rosa que eu tô usando é a cor rosa da Valerro. E na perna dela, depois que eu apliquei a luz também com essa cor rosa, eu vou vim com o preto por baixo, pra reforçar as sombras. E eu tô usando esse preto bem diluído, pra que ele não cubra completamente essas sombras. Então mesmo se eu espirrar um pouquinho de preto, onde eu não quero que vá preto, não tem problema, porque ele tá bem diluído, então ele não vai cobrir completamente nada. E eu achando que essa pintura tá legal, vou isolar a pintura com verniz, porque as próximas camadas que eu vou aplicar aqui, elas são com acabamento mais brilhante, com acabamento diferente. E sempre que eu quero deixar um acabamento brilhante, eu faço a parte de vernizar antes, e depois eu não aplico mais o verniz. Pra blusa dela, eu tô usando aqui uma tinta da Silver Bright, chamado Rosa Cotton, e eu misturei um pouquinho com o rosa da Valerro. Esse rosa Cotton, ele é bem pastelzinho, então eu acho que ele vai tirar um pouquinho da saturação da cor da Valerro. E a ideia é fazer um tom de jaqueta bem rosinha bebê mesmo, aquela coisa bem delicada. E com o aerógrafo não tem segredo nenhum, é só você aplicar as camadas certinho, onde você quer que fique mais claro, evitando as áreas de sombra que você quer que fique escuro. E depois, se você for uma pessoa mais chata e criteriosa que nem eu, eu volto e reforço as sombras mais uma vez. Porque eu sempre acabo espirrando um pouco a mais onde eu não deveria, onde eu não queria, e eu acho que fica muito mais bonita as transições, quando você vai, volta, faz camadas finas e vai reaplicando. Dá um pouco de trabalho, mas eu acho que o resultado fica bem mais bonito e vale a pena. Pra essa perna acompanhada ali da minha coquinha geladinha, eu vou fazer o masking utilizando essa fitinha amarela. Eu comprei elas no Japão e no AliExpress. Não é muito caro, mas agora com a taxa ação tá um pouquinho mais caro, mas de toda forma, é um material que eu não encontrei pra comprar aqui no Brasil, então eu vou deixar o link do AliExpress aqui na descrição. Então, como não tem no Brasil, ainda vale a pena comprar importado. Essas perninhas de aranha aqui da roupa dela, eu fiz alguns testes e eu não gostei muito da minha primeira tentativa. Aqui eu tô usando a cor magenta com vermelho. Eu queria fazer uma cor bem rosa, choque, aquele negócio bem pink. Só que eu achei que quando eu misturei o magenta com vermelho, ficou muito vermelho. Então, eu fiz essa primeira parte e depois eu mudei a cor. Eu peguei a tinta rosa fluorescente, magenta fluorescente da Valevo, e eu misturei com a cor magenta da Green Stuff World. Então, eu misturei o magenta fluorescente, que é uma cor tipo rosa, com magenta. Então, a cor final não foi essa que ficou, mas foi um rosa muito mais vibrante e muito mais vivo. Que é a cor que eu queria ter feito inicialmente, mas, infelizmente, depois que secou, dá pra ver, ó. Ficou muito mais escuro do que eu gostaria. E eu queria realmente um negócio bem cheguei, bem vibrante. Pra pintura dessas partes de teia aqui da perna dela, eu admito que eu fiquei morrendo de dúvida se eu fazia vermelho, se eu fazia azul, que cor que eu ia fazer isso. Mas, no final, eu acabei fazendo rosa mesmo. Eu tentei realmente trazer esse... Essa cara, essas características mais soft girl, mais black pink. Também muito inspirada no render, né? Que foi feito pelo K3D Studio, pelo modelador Sergaz. E o render dele tava com umas cores bem bonitas. Então, algumas cores eu acabei realmente me inspirando no render. E acabei fazendo essa parte da perna dela rosa claro. E depois eu adicionei um pouquinho mais de branco e fiz um rosa mais clarinho, só pra fazer aquela luz e sombra mesmo. E na hora de pintar as linhas, eu consegui imagens muito boas aí da minha cabeça, né? Deu pra ver perfeitamente aí a parte superior da minha cabeça. Enquanto eu tô pintando, não dá pra ver nada que eu tô fazendo. Enfim, peço desculpas por isso. Pro cabelo, eu vou vir com aquele azul que eu comentei que eu ia utilizar. E depois eu achei que esse azul ficou fraco, então eu ainda pego um pouquinho de azul com o pincel, um azul um pouquinho mais claro, misturado com o branco, e venho fazendo a técnica de dry brush. Eu gosto muito da técnica de dry brush, porque ela realmente é muito boa em ressaltar relevos. Então, por exemplo, quando eu tô fazendo uma parte muito lisa, como a blusa da Spider Girl, eu acho que o aerógrafo é a melhor solução. Mas pra partes assim que tem relevos, o dry brush eu sinto que é indispensável. E vamos finalizar aqui essa parte da roupa dela com a laca chinesa, que é tipo um verniz vitral. Eu usaria verniz vitral, mas o meu verniz vitral acabou. Então, bora de laca chinesa mesmo, pra dar aquele acabamento brilhante que eu comentei. E agora uma parte muito satisfatória, e a hora da verdade também, que é tirar o masking e ver se ele funcionou, se tá tudo sem borrar. E se ficou bonito, né? Se no final o rosa combinou com o preto, e se tá tudo combinando, e tá ficando legal. Conta aí pra mim nos comentários se vocês gostaram aí das minhas escolhas de cor, e se vocês acharam que combinaram, se vocês fariam diferente. Como é uma personagem feita por Iá, né? Ela não tem uma referência clara, eu me senti mais na liberdade de colocar cores que eu achava que combinava. E na hora de tirar essa borracha, né? Da cara dela, se você tiver com dúvida se ela tira tinta, ou se ela estraga a pintura, ela não estraga. É um pouquinho chatinho de tirar, mas essa é a ideia. A ideia é você colocar um masking que fique na peça, e que não deixe tinta chegar na peça. O importante é que a gente consegue, é um material brasileiro, que também se encontra na Shopee baratinho, e você consegue retirar sem danificar sua pintura, que é o que mais importa no masking. E dá pra dizer que a parte difícil já foi, que é a parte do rosto e do olho, né? Então eu vou finalizar aqui a pintura do olho com a laca chinesa, um vernizinho bem brilhante no olho, e também na boca, pra ficar com acabamento diferenciado. Acho que esses detalhes fazem toda a diferença no final, e dá mais realismo e profundidade pra tua pintura. E não custa nada, é literalmente dois segundos, é um passo super simples, que vale muito a pena. E daqui pro final, eu vou fazer tudo, basicamente é, eu vou fazer tudo utilizando o pincel, que é minha ferramenta favorita pra pintar. Inclusive, eu gostei muito de pintar essas mãozinhas, foi bem satisfatório fazer essas linhas. Enfim, eu gosto dessa parte do desafio, de você tentar não borrar. E se borrar também, não tem problema, é só você arrumar, refazer, sabe? O importante é que você fique com um trabalho bonito, com algo que você olha, assim, e fala, nossa, olha que legal, olha que linhazinha mais bonitinha. Fui eu que fiz. Yey! Mas é sério, fala a verdade, se essas mãozinhas não ficaram um charme. E é claro que pintar esses detalhes sem borrar, demandam algumas coisas. Muitas coisas podem ajudar ou atrapalhar. Um pincel fininho e com a ponta bem firme, com certeza vai ajudar. Uma tinta boa, que tem uma boa fluidez do pincel pra peça, também vai fazer bastante diferença, vai fazer ser fácil ou muito difícil de você pintar esse tipo de detalhe. E também, é claro, você saber abastecer o seu pincel com a quantidade de tinta correta. Nunca é legal ter muita tinta no pincel, senão é muito mais fácil de você borrar. Então, coloca um pouquinho a tinta no pincel, vai aos poucos, e sempre que possível, utilize uma tinta boa, e um pincel que seja bom também. Esse pincel aqui, ele não é lá muito bom, mas é um pincel bonzinho brasileiro, é daquela linha preciso da Keramik, e você encontra ele aqui no Brasil, sem muita dificuldade. Pros acessórios e pra roupa dela, eu tentei utilizar umas cores mais normal, pra parecer realmente que ela tá, sei lá, saindo da academia, sem muita pretensão. Eu achei que... Eu achei não, né? Roxo, amarelo, rosa, são cores que combinam. Então, eu vou fazer a mochilinha dela amarela, vai dar um ar mais descontraído, vai combinar com a pintura do resto, e vai parecer que ela tá com uma roupa muito normal, né? Também não queremos que a nossa Spider Girl seja aquela menina que só usa rosa, né? E eu usei o amarelo ocre na mochila, e eu vou misturar esse amarelo ocre com um pouquinho de branco, e eu vou fazer a meia. Eu gosto muito de utilizar a mesma cor, ou pelo menos a mistura das mesmas cores, em vários locais da peça. Isso traz uma harmonia muito maior pra sua pintura, sabe? É uma coisa assim que... Só olhares mais atentos vão perceber, mas dá uma harmonização, faz mais sentido você fazer dessa forma. E depois eu vou pegar... Ir adicionando mais branco nesse amarelo, pra fazer umas highlights mesmo, umas luzes, principalmente nessas partes saltadinhas aqui da meia, e deixar um com um pouquinho mais de profundidade, dar um detalhamento aqui, né? Não adianta a gente ter detalhado toda a peça, feito tudo com muito carinho, aí é que na meia fazer um trabalho simples. Não, tem que fazer tudo detalhado, de maneira igual, pra ficar tudo coerente. Ai, Nayara, mas você é chata, então... Depois de um tempo que a gente começa a tentar melhorar e cada vez mais evoluir na pintura, a gente vai ficando um pouco chato mesmo. Mas essa é a questão, é a questão da gente ir verificando os defeitos, os detalhes que a gente pode melhorar, e tentar sempre melhorar, né? A perfeição talvez não exista, talvez seja algo meio inalcançável, mas não custa tentar chegar perto. Pra mochilinha, não vai ter muito segredo, eu realmente só apliquei essa camada base de amarelo. Esse amarelo que eu tô usando, ele chama o amarelo do uniforme militar das forças japonesas da Segunda Guerra. Assim, é da linha de modelismo da Valerro, então eles têm essas cores que são próprias, né? Dos uniformes e características, cores certinhas que a galera usava pra fazer um modelismo em miniatura de Segunda Guerra. Eu achei esse amarelo muito bonito, combinou perfeitamente com o que eu queria fazer. E pro tênis dela, eu não utilizei o branco puro. Parece que eu usei branco, mas na verdade, eu utilizei o branco com uma dica de nada de amarelo pra ficar com aquela cara de off-white, não ficar aquela coisa totalmente branca. Porque depois eu vou fazer algumas partes desse tênis um pouco mais brancas, e a ideia é que tenha essa diferença de tom pra parecer que eu tô usando materiais diferentes, entendeu? E também eu resolvi utilizar o cinza pra fazer os detalhes do tênis, porque eu acho que é uma cor bem neutra e não vai destoar com o resto da pintura. Quando a gente tá começando a pintar, a gente tenta usar um monte de cores. A gente quer, né? Pelo menos eu que tenho um milhão de tintas, a minha vontade é ir lá, usar um monte de cores, usar várias das minhas tintas. Mas quando a gente vai ganhando um pouco de experiência na pintura, a gente percebe que não é isso que vai fazer ela ficar harmônica. Às vezes você utilizar uma paleta reduzida de tinta e usar cores mais pensadas e mais pontuais em alguns lugares vai fazer a sua pintura fazer mais sentido e ficar, na minha opinião, mais bonita. Me contem aí se vocês pensam nesses detalhes também. E mesmo que não seja um personagem autoral, que você pode ter liberdade artística pra escolher qualquer cor, quando a gente tá falando de personagens que a gente tem referência, a gente tem a referência, mas a gente ainda pode ter um pouquinho de liberdade ali na escolha dos tons e coisas assim. Pra nossa base, que nessa altura do campeonato é a última parte que falta da pintura, eu vou pintar aqui com o resto do branco que sobrou do tênis, que tá meio amarelado, inclusive eu só misturei todas as tintas que sobrou do tênis pra poder aproveitar e fazer um fundo aqui nessa teia pra receber melhor o nosso rosa e eu não precisar aplicar muitas camadas pra esse rosa ficar bonito. Apliquei duas camadas desse rosa que foi misturado o magenta fluorescente com o magenta normal e depois eu vim retocando com o pincel os pretos, tentando fazer rapidinho, olha aqui como eu tento fazer um movimento fluido com o pincel. Eu tô usando aí tanto a envergadura do pincel quanto o movimento do meu pulso pra fazer um movimento fluido aí e pintar bem rapidinho. E nossa, eu menti pra vocês, falei que a última parte da pintura era a base, mas eu esqueci que a nossa querida tem um iPhone, né gente? E eu tive a ideia de tirar uma foto dela pra poder colocar essa foto na telinha do nosso iPhone e simular como se ela estivesse realmente tirando uma selfie, né? Não ia fazer muito sentido se ela estivesse tirando uma selfie com o celular apagado. E eu resolvi fazer o iPhone dela azul pra combinar com o meu iPhone, imprimir diversas imagens, né, da foto que eu tirei dela mesma. Recortei com estilete pra ficar bem retinho. Esse papel aqui é tipo um papel foto adesivo, sabe? Então ele é brilhante e ele é adesivo. E aí, foi só colar na telinha do celular e dar um toque final, um toquezinho especial. Admito que não foi só colar, porque eu errei várias vezes, eu tive que tentar e refazer algumas vezes. mas no final deu certo e, sinceridade, fiquei bem orgulhosa dessa minha ideia de usar uma foto dela mesma pra colocar no celular. E apesar desse ter sido um projeto bem simples, eu gostei muito de fazer. Eu achei bem divertido, eu achei as cores dela muito boas de fazer. E eu adorei fazer a parte do celular. E agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam desse trabalho da Spider Girl? Que eu pude ter um pouquinho mais de liberdade aqui nessa pintura. Eu gostei de ter essa liberdade. E contem aí pra mim nos comentários se vocês fariam algo diferente. E meu muito obrigado pra quem ficou até o final do vídeo. Se você gostou ou aprendeu alguma coisa com esse vídeo, deixa aí nos comentários. ou manda pra aquele seu amigo que ia gostar de ver essa pintura. E se você quer apoiar ainda mais o meu trabalho, você pode se tornar um membro do meu canal. Meu muito obrigado a todos os membros e a todo mundo que curte, compartilha e acompanha o meu trabalho. Vocês que fazem isso aqui tudo fazer sentido porque dá bastante trabalho fazer. E muito obrigada e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri